Olá pessoal, tudo bom? Eu espero que sim. Pessoal, hoje eu vou fazer um churrasco de panela de pressão, muito gostoso e eu espero que vocês gostem. Se vocês gostou, curte pra mim, tá? Então pessoal, pra gente fazer churrasco de panela de pressão, eu vou usar aqui linguiça. Eu não sei quantas de linguiça tem, tá? Aqui eu tenho a costela, toda picadinha e limpa. Ambos já estão limpos. Aqui eu tenho molho inglês e shoyu. Aqui eu tenho pimenta do reino, cominho e aquele vinagrete que tem tudo misturado. Tá tudo misturadinho aqui. Aqui eu tenho o equivalente a uma cabeça de cebola e meia picada em rodelas, um pouquinho de pimentão e salsinha, tá bom? Vamos lá? Ver como vai ficar. Pessoal, eu esqueci de falar que eu também vou colocar aqui, ó, quatro dentes de alho bem grande, olha. E também vou colocar um sazão, tá? Então pessoal, eu vou fazer essa misturinha aqui, ó. Vou misturar tudo aqui, vamos ver se misturo. Tudo aqui, ó, na xícara. Aqui já tem todos os... Aqueles temperos cominho, pimenta do reino, tomate seco, calabresa. Tá tudo aqui. Eita! Agora eu vou despejar o shoyu e o molho inglês. Agora eu vou misturar aqui o alho. Vou colocar aqui esse sazãozinho aqui. Agora eu vou mexer tudo. E aí vai ficar assim, ó. Aqui eu tenho a panela de pressão. Sem nada dentro, só tá meia úmida. O que eu vou fazer? Deixa eu reservar isso aqui. Ó, eu vou fazer assim. Eu vou pegar a costela. Ela já tá aqui. Já eu vou levantar mais essa câmera. Então pessoal, ó. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer uma caminha aqui, ó. Deixa eu colocar mais aqui pra vocês poderem ver dentro da panela. Tá vendo, ó? Eu vou fazer tipo uma caminha. Gente, a linguiça... Vocês procuram comprar uma linguiça assim que seja bem temperada? Que aí o sabor da linguiça vai passar pra carne. Ó, eu vou colocando assim, ó. Eu acho que eu vou colocar só a carne. Eu vou colocar o último assim. Sempre com o lado do osso pra baixo, tá? Dá uma furadinha na linguiça assim, ó. Ó, o sabor da linguiça sair e pegar aqui na carne. Que aí. Ó, eu vou colocar o tipo deAngola. Quero amar-te com todo fervor. Agora Eu vou colocar Essa vinturinha aqui que eu fiz Tá vendo? Vou tentar intercalar toda ela aqui Na caminha que eu fiz Com costela e a linguiça Não coloquei muito bolo inglês Porque eu não quero caldo aqui Eu quero só o que a linguiça vai chorar Porque a bichinha é chorona Agora Eu vou intercalar aqui Eu tenho Duas folhinhas de louro Vamos colocá-la aqui Salsinha Vou colocar a salsinha aqui Tá? Aqui assim Vou deixar eles aqui Agora eu vou colocar aqui Os pimentões São bem pouco Porque o pimentão tem um gosto muito forte Eu não gosto do vinturinho Valorosos Valorosos Somos por Jesus Venceremos Pelo seu Agora eu vou colocar Aço Cebolas Eu deixei elas assim Rodinha Que eu quero que elas fiquem Rodinha Nem vou soltá-las Nem vou soltá-las Vou simplesmente Colocá-las Temos Temos alcançada Um santo Vigador E atual sentimos Doce comunhão E eterna salvação Doce Doce Também Vamos Valoroso Somos por Jesus Venceremos Pelo seu poder Então meninas Eu vou enfiando Assim Gente eu amo A cebola A cebola Ela é muito gostosa Aí ó Vai ficar só assim Agora Eu vou tampar E vou levar Ela pra Cozinhar Por 40 minutos Tá bom? Então meninas Ó Pegou pressão Agora que eu pego Pressão Eu vou contar 45 minutos Já posso desligar Pessoal Olha Já passou Os 45 minutos Eu vou desligar Esse fogo aqui Né Já desliguei Agora eu vou Te terminar De tirar Cabechão Dela aqui Pra nós ver Como tá Olha Vamos ver Nossa Que delícia Gente Deixa eu colocar Aqui mais pra frente Olha Que delícia Vamos pegar Um garfo Pra poder Experimentar Olha Gente Como tá Molinha Olha Vou pôr no prato Pra gente Experimentar Tá Pessoal E ficou Assim Olha Que delícia A linguiça E aqui Tá A costela Gente Ficou Bem Cozidinho Olha Que delícia Olha Tá Até desprendendo Do osso Olha Muito bom Então pessoal Olha como ficou Meu churrasco De panela de pressão Gente Muito bom Eu vou experimentar Aqui Tá Gente Tá muito bom Deixa eu levantar Aqui a câmera Gente Muito gostoso Muito gostoso Gente Vocês não tem noção Como ficou bom Gente Não tem nem como explicar É muito gostoso Muito 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 bom A costela Fica bem Molinha Pega todo o sabor Da linguiça Vocês não tem noção Fica muito bom Vocês escolhem Uma linguiça Assim bem temperada Que fica muito bom Tá bom Pessoal Esse foi o vídeo Eu espero que vocês Tenham gostado Se vocês gostou Curte Se você não for inscrito Para o meu canal Se inscreva Tá bom Beijos E até o próximo vídeo Comenta aí O que vocês acharam Tá Tchau 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 Tchau